Olha aí, ó, quem apareceu. Olha lá a dona Regina aí, ó. Ela procura, é você mesmo, dona Regina, que eu tô mostrando. É que eu tô mostrando o meu dedinho aqui no vídeo. Tá boa, não tá boa? Tá aí, gente, ó, o que o médico falou pra senhora? Mandou continuar a ginástica. Neurologista. Tá dizendo que o médico mandou ela fazer a ginástica. De três em três meses ela vai no neurologista, mas a ginástica, ó, tá fazendo. Por isso que eu trouxe ela aqui pra falar. Que a gente ficou preocupado. Ficou internado um pouquinho. Mas tá aqui. Nada como um dia atrás do outro. Tá vendo que eu imagino que ele queria descer. O dia é presente sempre. Né? Bonitinho. Bom, gente, vamos fazer ginástica, né? Oi, gente. Tá bom. Tá ótimo, tá bom? Você tá bem. Eu tô ótimo. Tá tudo em ordem. Que aí bem alegre. Vocês estão bem, né? Estão. Então tá ótimo, dona Aurora. Bom, gente, bora começar essa ginástica ou não vamos? Vamos fazer ginástica? Eu acho que eu já trazei os dez minutos que eu podia. Tá? Porque aqui eu só trazo dez minutinhos. É cinquenta minutos de aula quase sempre. Hoje eu vou fazer aquela aula mexida pra membros superiores, pra faixa etária deles aqui. Que é uma faixa etária de sessenta e cinco anos pra cima. Tá? Mas não significa que você que não tenha sessenta e cinco pra baixo, não precise fazer também. Tá? Pode fazer também. Tem essa não. Bom, tomara que eu não acabe a minha bateria aqui. Tá com vinte e quatro por cento só, mas não vai acabar. Deixa eu ver. Ligou? Já ligou. Lembrando que quando tá no verão... Deixa eu falar uma coisa. Presta atenção aqui, criança. Presta atenção, crianças. Olha, a lua já chegou aqui. Sim, quatro e quarenta e a lua já tá aqui. Olha, uma hora antes de fazer a aula, você tem que tomar pelo menos uns dez. Goles de água no verão, tá? Uma hora antes, quarenta minutos antes. Goles grandes de água. Não esqueci de avisar. Pra não desidratar e pra poder fazer uma aula boa. Não beber muita água gelada no verão, porque isso queima os eletrólitos. E os eletrólitos tem que deixar você elétrico. Tá? Então, cuidado com isso. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma jequinha leve. Quase que eu assustei também. Muito bem. Respira. Assopra. Olha que bom aqui as quatro da tarde, não pega sol. Assopra. É bom demais. De novo, cabelo aqui do meu lado. Soprou. Mais uma. Assoprou. Sobe o braço direito. Assoprou. E o esquerdo? E o direito? Esquerdo. Aê, esticou lá em cima. Segura lá. O cabelo pode trabalhar tanto na vida. Aí, puxou. O cabelo, só. Troca de lado. O esquerdo é um piso. Traga o lado. Aí, puxa embaixo. Segura. E empurra lá atrás. Lembrando que eu sempre faço esse aquecimento. Vai lá embaixo. É um alongamento na realidade. Dá pra o corpo acordar. Puxa a porta do pé com o braço contrário, ó. Mão esquerda no pé direito. Isso. Trocou de lado. Isso. Parou toda aqui, Chico. Aí, subiu. Respira. Assoprou. Respira. Assopra. De novo. Puxa lá. Isso. Isso. Continua aí. Deixa eu olhar. Muito bem. Puxa lá em cima. Isso. Isso. Troca de lado. Que beleza. Aí, muito bem. Soltou. Fecha mais a perninha. Foi lá embaixo. Deixa alongar mais um pouquinho. Pega a nuca. Empurra. Aí, muito bem. Empurrou o joelho. Segura. Respira. Olha pra cima. Põe a mãozinha no joelho. Assopra. Vai lá embaixo. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. De novo. Assoprou. Muito bem. Subiu. Escorrega a perna direita lá atrás. Foi lá na frente. Segura o bocadinho lá. Isso. Muito bom. Estica o joelho na frente, ó. Aí, a cara vai ver. Pera. As pernas da minha vida. A primavera tá chegando. A prima Cláudia. Voltou. Subiu. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Escorregou a perna esquerda. Segura lá. Alonga. Alonga. Esticou a perna. Põe o queixo lá no joelho. Aí, voltou. Subiu. Respira. Aí, assopra. Respira. É assim mesmo. Vamos esticando devagar. E respira. Assopra. Alonga lá atrás. Projeta o pescoço sobre a frente. E... Fica bem fundo. Estou aí. Estou bem comprado. Fora lá embaixo. Fica lá embaixo. Fica lá embaixo. Solta o braço. Balança o quadril. Abre o outro. Abre o outro. Vai. Vai. Três. Quatro. Sete. Aí, subiu. Respirou. Assoprou. Respira mais duas vezes, que eu vou tocar de música. E mais uma. Aí, muito bem. Balança. Vamos dar uma aquecida. Sempre a gente faz essa abertura, tá? Pra vocês alongarem um pouquinho, pra esticar o corpo, pro cérebro entender o que vai acontecer. Tá? Balança. A ginástica deles ainda tá um pouquinho mais calma. Balança, balança. Muito obrigado, tá? Mais uma vez. Inspira. Vou aguentar aqui. Sopra. Respira. Assopra. Balançou de novo. Vai, volta. Volta. Só mais um pouco. Vai. 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 De novo. Mão de embaixo. Vai, volta. Vai. 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 Abre do lado. Bom. Isso. Só isso. Vai. De novo. Mais uma vez. Sobe o braço lá pra frente. Vira. Sopra. Inspira. Sopra. De novo. Respira. Respira. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Respira. E assopra. Sopra. Sobra o dinheirinho. Prenda sua barriga. Vai. 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 Mãe na cintura e chuta pro lado. Sobra o joelho. Sete. Joga na frente. Isso. Chuta. Isso. Mantenha o joelho dobrado. Você dá impacto. E voltou pro braço. Inspira. Vai. Inspira. Sopra. Vai. Isso. Abre pro lado. Deco todo no ritmo. Vai. Volta. Cinco. Joga o braço na frente. Vira a sombra. Mais uma. Braço. Vai a perna pra trás. Trabalha a coluna. Chuta. Balança. Isso. Continue aí. Isso. Cinco. Bruxa. Sobra a perna. Isso. Vai. Cinco. Vamos botar pro braço. Tchau, Donaíra. Obrigado. Tchau. Mais uma. Vai. 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 Inspira a sombra. Vai. Não tem cobrado o joelho o tempo todo. Olha o meu. Abre o braço lá. Isso não pode ao joelho, tá? Vai. Vai. Prende a barriga. Braço jogou pra frente. Bora. Isso. Segurou. Fute. 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 Vai. Sobe, B. Deixa a mão. Braço junto. Sobra a retira. Não é assim que você não é chuta. Sai. Mais um, isso, isso Junta lá pra frente Volta o joelho Vai Posta, prenda a barriga Só vai doer as costas Um, isso Mais um, oito, respira só Isso, estica esse braço Ui, subiu e Solta a perna lá Isso, vai Segurou Respira Marchando Marchando Muito bem, vamos fazer a parte aeróbica Nem aeróbica agora Segura Respira Sopra De novo Vamos dois pra lá, dois pra cá Básico, tá? E um Pequenininho, ó Só isso Vai Vai De novo Só mais um pouco Vem Isso Só isso, só isso, vai Segurei Segurei, segurei, segurei E um Soltou o bracinho Pra lá e pra cá Com o braço agora Ó lá E E vai pro lado e pra frente Isso, estica Isso, vai Isso aí, dona Maria Vai Tá no fundo, mas eu tô de olho Vai Estica esse braço Quero ver o braço esticar Estica e volta Estica e volta Isso Isso Atenção Segurou No lugar em um Marchando Enquanto descansa Olha o próximo Passo velho, ó Três, quatro Vai segurar Vocês já fizeram isso Tô botando coreografia Aí volta pra trás, ó Um, dois, três, quatro Abre Volta lá pra frente Anda Três, quatro E abre Só anda quatro vezes Volta lá pra trás, ó Um, dois, três, quatro E abre Abre Isso Vai lá pra frente Anda Isso Só isso Mais uma vez Vai E agora vai ter um braço junto Tá Olha lá Só tem de aqui embaixo ainda Olha com o bracinho Foi Joga pra frente Quando anda, joga pra cima Pra cima Pra cima Pra cima E vem Volta atrás E um Olha só dois, ó Um Dois Frente De novo Só dois, ó Um Dois E abre De novo Vai Quem disse que não sua Marchando Respira Vamos pro lado Vamos pro lado E pro outro Ó Um E Vai E vai De novo Vai lá pra frente E abre Voltou pra trás E abre De novo Repete Foi Abre Bem Bastinho Voltou pra trás E abre E vamos pro lado E vamos pro ladinho Só que ele vai Com Vai De novo Vai pra frente Abriu Volta pra trás Abriu Parou Passa o novo Estou voltando Estou voltando Estou voltando Não me mais pra cá Estou voltando Abriu Abriu Três Quatro Baixe uma perna Baixe a outra E volta Ó Baixe uma perna Volta de novo Ó Um Três E quatro E Abre e volta Só bate a perna E vai Repete Pra pegar Ó Abre Volta Troca de lado Abre Mais uma vez Ó lá Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fica Um Troca Atrás Abre e fecha Fica Última vez Ó Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Um Dois Três Quatro Voltou pra trás Um Dois Três Quatro Pisa 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 Abre Aí Marchando Respira De novo De novo Quase eu errei, voltou atrás, joga, repete esse, tá, foi pra frente, abriu, atrás, abriu, e agora o passo novo, ó, abre e pega, fica lá, jogou, voltou, isso, e, mais uma vez, e, só isso, e, só tudo de perna, voltou, e, foi, e eu tô pro lado, vai, continua, e, vai, isso, foi pra frente, abriu, vai atrás, repete, repete, vai, estica, estica, volta pra trás, rode, sobe, atenção, só não abriu, fechou, e, segurou, segurou, voltou pra trás, pisa, 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 foi, repete, e, segurou, segurou, foi pra trás, segurou, última vez, pisa, pisa, e, de novo, vai, mais uma, foi lá pra frente, vai, só segura, volta pra trás, segura, mais uma vez, repete, vai, 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 vai 10, 8, 1, 2, 3, 4 Voltou pra trás Segurou Segurou, muito bem Só respira Vai lá embaixo De novo Mais duas Mais uma Maravilhoso Bebe um pouquinho de água Que trouxe Um pezinho pra cada um E pega o coletivo Tá? Ó Pega um pezinho só Em casa também Quem trouxe dois Em pressão pra um amigo Olha lá Olha lá, pega, pega Pegou? Tem? Tenho, eu tenho Olha lá Maravilha Vai dar pra todo mundo Fazer Isso E aí, Danorora Tudo em ordem aí? Maravilha Fico preocupado Quando senta de cantinho Já me dá um negócio Bom Quando a gente faz Desse lado Um lado só O segredo Sempre é Prender bem a barriga Tá? Mantenha o Aí o pessoal Para Como é que prende a barriga? Puxa o umbigo pra trás Como se quisesse encostar lá na coluna Já prendeu Ó Prendeu aqui Esse tio que tá cansando atrás É que tá preso direitinho Tá? Puxa inclusive aqui embaixo Certo? Começa pelo lado direito Vocês pelo lado direito Também se vocês quiserem É o esquerdo Certo? Lembrou? Parou em cima Mexeu embaixo Segura aqui A aula deles Já tá um pouquinho mais avançada Então Não é tão levinha mais Tá? Segura Bateu Aliás Nós vamos mexer tudo junto Tá? Eu prefiro Muito bem Segurou Empurra Toda vez que fecha Empurra Vai Foi Foi Expira Sopra Só isso Vai Vai Sete Mais oito Um Expira Sopra Inspira Isso Vai Mais um Descansou Troca A única diferença A única diferença Vocês vão notar Também Que eu não faço Muito de um lado Só Eu vou alternar Tá? Mas eu prefiro Fazer bastante De um lado Bastante Do outro Segurou De novo Mão na cintura Preparou? E foi E Vai Respira Respira Sofre Respira Sofre De novo É impressionante Como um quilinho Faz diferença Tá? Continua Isso Vai Respira Aí Descansou Troca de braço De novo E se você Tenta Individe Por Sit Qualquer coisa Assim Não é pra ficar parada É pra continuar Tá? Por isso que a gente Tá aqui Ó Esse passo Mão atrás Braço na frente A perna vai E o braço sobe 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 Isso Acima do ombro Sente Fica aqui Fica aqui Isso Bora Fica aqui Isso Olha só essa carinha Que ela fez Já disse pra mim Tudo que eu precisava saber Tá ótimo Tá maravilhoso Tudo virou assim O que eu quero é que mexa O negócio é que mexer Tá? Relaxou Solta Respira Troca de braço Respira Você tem Problemas séries Não tem? Olha lá Tá vendo? Por isso que ela tá fazendo Tá? Ainda tava com a asinha Machucada Isso Solta Braço esquerdo Braço na frente Mão lá atrás Ó Joelho dobrado Segurou Foi E um Sete E oito Respira Sobra Tudo movimento é pequeno Tá vendo? Tá vendo? Pra mexer No músculo Que fica mais próximo Do osso Quando a gente faz Um movimento curto É pra isso, tá? Pra ir bem próximo Do osso Quando faz um movimento longo Pega na musculatura Ele fica mais distante Do osso Aí Parou Soltou Troca o braço Respira E assopra Juntou Mãozinha lá atrás De novo Ó Bracinho em cima Foi Um Quatro Cinco Estica Estica Mais Vera Estica Vai 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 Estica Esse braço De novo E vai Mais um Leite a barriga Manda lá em cima Manda 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 dobradinho Ó como é que tá Meu braço Aí parou Aí relaxa Troca de lado Frente a barriguinha O tempo todo Mexendo aqui Pode parar Respira Pelo ladinho E assopra Pela boca Mais um pouco Vai Prende tudo Mão na cintura Ou mão atrás Ó como é que eu corro Tá Posicionou Foi E Um Três Olha o ângulo do braço Isso Manda lá em cima Lá em cima Lá em cima Força Vai Isso Manda Em breve eu vou estar Dizendo de cair Lá em cima Não consegue Dizendo de cair De todo Tá ótimo Ó mesmo que não Consiga Ó lá Capiculite? Não Ela tem capiculite No ombro Aí relaxa Quem é você Dona capiculite Vai embora Sua horrorosa Sai daí Nós vamos tirar Essa capiculite Daí Eu não sei o que é Mas eu vou descobrir Tá Claro que alguém aí Já até sabe o que é Ó lá Perna na frente Braço atrás Vai inclinar Não faz ainda Tá É isso aqui Espera É o corpo de costas E o ombro já Foi De um Olha pra frente Vai Vai Inspira só Só lá em cima Só lá em cima Só mais Dezesseis Um Último Cinco Deu Troca Gente, olha Vitamina B Vocês viram? Tô gemendo tanto Vocês viram? Porque eu não tô chorão É a vitamina D Vitamina D Tem um negócio Que me deram Pra tomar pro cabelo Que tá ajudando o resto Sobe lá Segura aqui Espera Braço lá atrás Espera só um pouquinho Deixa eu entrar na música Não para Não pode parar Isso Atenção Foi E Um Lá atrás Perna e braço Mexe perna e braço Oito Olha pra frente Isso Sete Olha o braço Vamos botar atrás Ó Vai 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 Gente, esses exercícios É zero de risco de machucado É zero Zero mesmo, tá? Pode qualquer um fazer Até criança Aí parou Soltou Pra pro lado Daqui, ó Essa daqui Essa daqui Aquela de lá Deixa eu ver É Já estão comigo há três anos Ninguém se machucou até agora Tá? Tô mentindo Paguei pra elas contarem Mentira Ó Segura Mãozinha lá atrás Olha como é Vai inclinar E vai puxar Tá? Agora foi E Bum Vai Ó lá Se liga no ângulo lá em casa Ó Puxa Puxa Na linha do cabri o peso vai, ó Na linha do umbigo, desculpa Vai Mais Bum Último oito Vem Volta Vem Volta Cinco Seis Sete Aí parei Troca Troca Gente, as músicas são redondinhas Vai Atenção Vamos até o outro braço Olha lá E Foi E Vai Só mais um pouco Vai Último oito Um Tarou Troca Troca de lado Só no balanço Ou seja, essa aula toda aeróbica, tá? Respira Assopra Respira Ó O braço fez aqui, não foi? Eu vou querer ele aberto aqui agora Distante Daqui a gente fez ele aqui, né? Vai abrir agora, tá? E o movimento vai ser esse Segura aqui comigo Fica Desceu Segura aí Olha o braço Cotovelo aberto Puxa Um Ó, de lado Vai Puxa Olha pro chão Toro E Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tarou Troca de lado Mesmo tempo de exercício, mesmo tempo de descanso, tá? Vai Respira Respira Mais um pouco Descansa Atenção Segura lá Braço lá na frente Puxou Dois Olha no chão Dois Puxa Puxa seu amigo pra dentro Vai Toda vez que eu falo, porque a minha barriga já soltou, então ela solta toda hora Puxa de novo Cinco Cinco Seis Sete Parou Troca lá Respira Assopra De novo Junta pequenininho Vamos pro bíceps, tá? Vai puxar Vai puxar ele direto, tá? Ainda não Espera Segura nesse passinho Atenção Puxou E Isso aí Olha lá Vai Aqui eu vou fazer vários Deixa esticar lá embaixo Mais um pouco Vai Dois Três Quatro Atenção Cruzou o braço na frente Puxa lá Um 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 E Puxa Puxa cruzando na frente Aqui Isso Tá quase O importante é fazer, tá? Vai Só mais um pouquinho E Um Força Atenção que eu vou trocar de braço Parou Só solta Relaxa Respira Assopra Eita que agora tudo que é pizza vai embora Tudo que é pizza vai embora Hoje desse corpo Segurou Puxa Vai Por isso que eu falo Tem que comer comida Pra poder dar tudo certo Senão não dá Esse lance de jogar fora o carboidrato Não é comigo não Não posso fazer isso Vai E nem vou mandar ninguém fazer também, tá? Vai Cruzou na frente Foi Um Um Cruza Isso Cruza e mexe Isso Isso Estica mais Estica mais Vai Isso Vai Último oito Cinco Seis Sete Parou Relaxou Troca de braço Respira E assopra Respira E assopra Segura aqui atrás Atenção Braço lá atrás de novo Tá? Aí nós vamos subir o braço aqui em cima Deixar ele aqui embaixo Toda vez que junta a perna o braço sobe Agora Um Dobra o joelho Esse aqui embaixo Isso Vai Encoste esse braço na cabeça Vai Continua Força 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 Cinco Seis Parou Segurou Segura lá Para não Para não Atenção Nós vamos inclinar o tronco pra frente Inclina aqui Joga lá atrás Foi Um Dois Toda vez que junta a perna Joga o braço atrás Vai 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 Continua Oh meu Deus Vai 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 Força Joga lá atrás Estica esse cotovelo Estica 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 Parou Troca o braço Troca o braço Distante de queio relógio Está tão molhado ele que não está Agora sim Chegou Foi 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 Gruda o braço na cabeça Olha lá Tríceps Vai Só mais um pouco Vem Só descansou Segurou Fecha a barriga Respira Assopra Respira Isso Vamos inclinar o tronco Puxou o braço Joga o braço atrás Agora foi Estica Quando a perna ajuda O braço joga Joga Isso Vai Vai Força Está acabando Vai Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí Muito bem Colchãozinho Deixa o pezinho Depressa Depressa Vamos pegar esse colchão Enquanto o pessoal pega o colchão Quero agradecer vocês aí Que mandaram mensagens Para minha mãe Agradecendo o nosso trabalho A nossa ginástica Gente da mesma forma que vocês sentem aí Como se estivessem aqui com a gente Eu me sinto aí com vocês Porque eu recebo tantas imagens de vocês Da casa de vocês fazendo ginástica Que eu me sinto aí também Tá Trouxe o colchãozinho Tá quente o colchão Ela não quer deitar Eu fico Tem problema Eu vou tomar banho Deita Pode deitar Eu vou tomar banho Eu vou tomar banho Eu não desisti hoje Vai Vai Oi Você quer deitar comigo Querida Ó Esse aqui é de queijo Você vai mais a Vai Só no nosso colchão Pode pegar isso Isso Fica quietinho Aí Nossa Só no meu peito Pronto Deita Só no nosso colchão Senhor da glória Eu não vou com a coisa aqui no chão Deita Porque eu tenho que fazer peito Vamos meu pai Ó Deita Vai Vai mas a máquina é tão boa Vai Maravilhosa a minha máquina Eu amo Eu namoro com as fotos Dormi com ela na cama Segura aqui Ó Braco virado Pra vocês Mão na cabeça Peça bem o joelhinho Vai descer dobrado Tá O braço Vai e volta Queixo no peito Foi Pera aí Pera aí Deixa todo mundo deitar Pera aí Vai Mão na cabeça Todo mundo aí Vai E Um Dois A sobra Repira A sobra Repira Vai e volta Vai e volta De novo Parou Relaxou Ai eu fiquei de falar Um negócio de uma aluna Que eu tive Foi num prédio lá em cima Que misturou os medicamentos E deu problema Cuidado Segurou o braço esquerdo Quem toma antidepressivo Com relaxante muscular É perigoso Cuidado Cuidado Vem Braço lá em cima Aí Tá Pera Tá Um probleminha Meio complexo Quando tá Acima dos 20 30 anos Vai É Era uma aluna Que fazia tudo Continua Escuta isso Ela fazia tudo Bonitinho Na casinha dela Misturou um medicamento Com o outro E ela ficou semio Completamente Depois Logo depois Que começou A tomar o remédio Já Deu problema Não conseguia fazer Nada direito Saldinha Vai Cuidado Tá gente Vai Vai Ó Já me perdi Na conta Tá Relaxou Pegou nos dois Ó Segura assim De ladinho Vai descer Aqui na testa E voltar Descer na testa E voltar É trícepe esse peito Dois E um Dois Aqui ó Nessa direção da cabeça Vai e volta Vai Vai Isso 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 Deixa bater na cabeça Não deixa Isso Parou Ó Ó Vai em cima Respira Assopra Só não pode tirar a corna do chão E um Voltou Dois Voltou Três Voltou Quatro Voltou E cinco Voltou Seis Voltou Sete Voltou Oito Voltou Continua Um Voltou Dois Voltou Isso Maravilha Desce aí Parou Lá atrás Sobe a perna Deixa o braço lá atrás Deixa lá atrás o braço Isso Segunda a cabeça no chão Vai descer a perna direita Um Voltou Dois Voltou Direita Esquerda Foi ó Vai e volta primeiro Desce e volta Deixa o braço lá atrás Já estamos entrando no abdômen um pouquinho Respira Sobe Respira 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 Força Vai Flexiona esses pezinhos Parou Pé no chão Subiu o pezinho Vai descer na barriga Voltar pra cima E foi 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 Aqui na linha do umbigo Ó Mais um pouco E vai Força Vai Força Sete Parou Voltou pro tríceps Foi Voltou Vem comigo Olha lá Cuidado pra não bater na cabeça Desce na linha da testa Isso E se você ver esse exercício Chama-se testa Vai Força Força Rápido Vai 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 Frente a barriga Mesmo no chão Atenção Mantenha o braço esticado lá em cima Parou Comigo aqui Vai Vai Sobra e respira Sobra e respira Sobra Vai Vai Força 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 Vai Vai Parou Estica a perna Joga o braço lá atrás Segura esticadinho Respira só Assopra De novo Assopra Olha só Olha só o que vai ser E foi Voltou Foi Voltou Primeiro a perna direita Depois a perna esquerda Estica bem a ponta do pé Lembrando que a gente assopra quando aproxima o pé Foi Um Dois Respira Sobra Respira Sobra Isso Braço esticado Perna esticada Lá embaixo também Ponta de pé Mais um oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dez Descansou Deixa o braço lá atrás Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Pé esquerda Vai Um Dois Três Só mais um oito Olha as perninhas esticadinhas A do chão também Parou Relaxou Respira Relaxa A perninha Muito bem Subiu o joelho Só o braço direito lá atrás Braço direito Foi Voltou Tá Vai lá E Um Dois Três Inspira Assopra Inspira Assopra Só mais um oito Vai Um Dois Três Quatro Vai Lá E cinco Seis Sete O mesmo braço Parou Virou Desceu lá do ladinho Ficou curtinho Ficou curtinho Foi E um Deixa bem do lado Isso Oito Prende a barriga E três E três Três Quatro Cinco Seis Sete Último oito Foi Um Dois Quatro Seis Parou Trocou de braço Joga lá atrás Segura lá ainda Respira Descansa um pouquinho Descansa Atenção Preparando Prende a barriga Mãozinha no chão Estende o braço lá atrás Respirou Foi E Dois Três Quatro Cinco Seis Assopra E respira Sopra Mais um oito Um Dois Forta Termical Para encostar Olha os passarinhos Assistindo a gente Vai Vai Parou Mas significa Um Curtinho Três Essa barriga E oito Mais um oito Mais um oito Último oito Ai 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 Parou Descansa na barriga Estica o braço lá atrás Respira Assopra Respira Vamos fazer o relaxamento Fica aí Muito bem Muito bem Olha Eu vou falar Vocês estão indo bem Muito bem Pode sentar O que eu vou fazer Você vai fazer de pé Tá As abaixadinhas Pode sentar Pode sentar Assim Tá difícil Só que eu não vou pôr música Tinta 32 graus Respira Ó Pezinho virado Assim Vira o pezinho Pra cima Tô calmando Tô calmando Mantém lá em cima Tá vendo as costas É Vou fazer um trabalho melhor Pra coluna Pra você Para sentir muita dor Nela Tá Essa região aqui E tem um aparelhinho Que tá chegando Pra gente testar Alonga lá na frente Respira Olha pra cima Isso Assopra Pra baixo De novo Ó Cabeça vai junto Olha Assopra Desce Mais duas Sobe Assopra E a última Assopra Voltou Joga a mão direita Pou esquerda em cima Dando o pé direito Puxa Tem que encostar Os dois cotovelos Lá no chão Segura Meu braço tem que crescer Tá ótimo Estica 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 Está doendo Embaixo da perna Não Então estica mais Pra doer Embaixo da perna Isso Tem que esticar Pra doer Embaixo da perna Aí Isso Aí volta Troca Tem que esticar Pra doer aqui embaixo Puxa isso Só a perna Só a perna Não pode doer aqui também Tá ó Aqui embaixo da coxa Puxa Tinha que fazer Aí volta Trouxe as duas perninhas Aqui ó Pezinho virado Pra cima Já fiz a outra Faz a outra Meu amor Eu não falei né Eu falei Eu não sei Nem percebi Se eu falei Falei né Ó Segura aqui Respira Olha como é que tá Minhas costas Assim né Agora eu vou respirar Vai crescer ó Você tem que afastar a perna Tá Assopra Isso Não Você mantém reto Estica bem a perna Só respira Abre o tronco Fecha o tronco Isso Abre Fecha Isso Relaxa Embaixo Embaixo da coxa Aqui ó Embaixo Isso Puxa o tronco Abre Olha lá atrás Assopra Relaxa De novo Assopra Relaxa E mais uma Parou Agora a gente vai pôr a mão na nuca E vai fechar o cotovelo e descer ó Assopra Isso Não tem o pé lá em cima Segura Respira Assopra Isso aqui ó É pra essa dorzinha que fica aqui chatinha Bem aqui assim ó E pra quem tem Lordose Aquele bumbum arrebitado Aqui Respira Abre o cotovelo e olha pra cima Assopra Fecha Olha pra baixo Mais duas Vai Assopra Vai lá E a última Muito bom Apoio a mão no chão Vamos fechando Falei que era pouquinho aqui Vira Devagar Devagarzinho 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 Segura aqui Encolhidinho Tá Põe a ponta do pé no chão Pronto Segura Conseguiu amor É isso aí Ó Vocês duas Abaixadinha Não assim Desce o tronco só Isso Desce Aí Pode descer Segura Nós que estamos aqui no chão Estica o braço Tira o joelho Segura lá Isso Fica Respira Um Isso Dois Olha pra cima Três Aí Andando pra direção da mão Dobrando o joelhinho Mão no joelho Isso Isso Olha pra cima Olha pra cima E vem subindo Respirou Assoprou Isso Respirou Assoprou Sobe o braço direito Respira Assopra Sobra o esquerdo Repete mais duas vezes Vocês perceberam que eu subi a cabeça primeiro antes de sair do chão? É essa forma que é pra subir quando a gente abaixa a cabeça até lá embaixo e volta Vamos mais uma vez Respira Vai lá embaixo Segurou Mão no joelho Sobe a cabeça Sobe o tronco Dessa forma não dá tontura Última vez Vai lá embaixo Assopra Sobe a cabeça Sobe o tronco Respirou Namastê Maravilha É isto Muito bem Gente Vocês entenderam o que eu disse? Misturar um remédio com outro Muito perigoso Tá? Muito perigoso Então Se você tem alguém em casa Que tem uma certa idade Está tomando algum antidepressivo E vai tomar algum remédio pra dor Muito cuidado Gente Muito cuidado Essa minha aluna era uma senhora de 82 anos É porque está viva ainda Mas ficou totalmente senil Não conseguia mais fazer nada sozinha Tá? E vocês Que mandam mensagens Dizendo que vocês estão bem Vocês não têm ideia como me faz bem E como faz bem pro pessoal saber que está tudo certo Obrigado, meu amor Muito bom Saber que vocês estão se sentindo bem Porque o nosso trabalho é pra isso Pra nós todos se sentirem bem Sempre Tá? Um beijo